Lá, 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 L E no mundo, corações E no mundo, corações E no mundo, corações A vibrar-se Quando ecoar E nos vales profundos A voz doce Do cantar E nos corações E no mundo, corações E no mundo, corações E no mundo, corações E no mundo, corações A vibrar-se Os prados com flores Os prados com flores E os bosques também te ofertar As montanhas te saudarão Como o sol no infinito A brilhar A brilhar Os prados com flores E os bosques também te ofertar As montanhas te saudarão Como o sol no infinito A brilhar Quando cantar Quando cantar Estou com alegria E os cascatas Céus de anil E os cascatas Céus de anil Te saudarão Juventude sadia Mocidade do sul do Brasil Mocidade do sul do Brasil Mocidade do sul do Brasil A brilhar Santa Obrigada U Ana